Soa o gongo e em menos de um minuto, o Robenilson de Jesus entende o recado da avó mexicana. Era uma britadeira no ringue. Não houve espaço para defesa, quanto mais para o contra-ataque. O boxe hoje é vitória e derrota, então cada vez mais eu aprendo com a derrota. E o que dizer do homem que não sabia o que era um terceiro round neste pan? Desta vez sofreu até o fim. Everton Lopes havia vencido as duas primeiras lutas, já no segundo assalto. Terminou diante da tradição cubana. E o brasileiro não consegue. Quase cai o brasileiro. Apesar de estar fora do pan, Everton é campeão mundial na categoria até 64 quilos. Já tem vaga garantida para a Olimpíada de Londres. A gente não pode abaixar a cabeça por causa de derrota. E sim levantar e querer mais título.